E aí galera, beleza? Pouro, lugar da Peligames com mais um vídeo, é, um vídeo de FIFA 22, trazendo pra vocês hoje aqui as premiações do Cléo Mario, aqui ele ficou na WL Rank 3 e no Squad Bets Elite 3, beleza? Então a gente decidiu gravar o videozinho hoje aqui pra vocês e falar pra vocês que a gente tá ao vivo quase todos os dias lá na Twitch.tv.plgamesoficial, vocês estão vendo aqui a meta de inscritos, a gente tá com 5 inscritos lá, por enquanto, daqui a pouco a gente bate aí os 10, batendo os 10 vai ter sorteio de picks, né? Se virar pros 20 a gente dobra o sorteio de picks, né? Vai ter sorteio pra galera que segue também lá no canal, então não deixe de participar, siga a gente na Twitch.tv, beleza? Tamo junto então, eu vou logo aqui abrir as premiações dele, essa semana temos o Neymar aí na WL, né? O Neymar aí que tá abalando aí na seleção da semana, tem um evento novo aí, né? Da Adidas, que até agora a gente tirou só uma carta, que foi o Tess Tag, e foi aqui no... Na conta do Cleomar, né? A conta do Cleomar que tá sempre mitando aí, né? A gente na conta do Cleomar já tiramos o Cantê, na conta do Cleomar a gente foi a conta que a gente tirou o Zinedine Zidane, né? Na conta do Cleomar a gente conseguiu tirar o Van Dijk, né? E junto com o pack do Van Dijk veio o Tess Tag, hein? Então, mano, muita coisa boa pra vir aqui na conta do Cleomar. Então, já perdeu aqui o primeiro, um de quatro jogadores do Fute Champions. Apesar de que não tá lá essas coisas, né? O Fute Champions não tá dando muita premiação boa, mas ó, já temos o primeiro ocaute aqui, né? Luiz Alberto, Luiz Alberto, 86, 4-3, 1-8-3, médio-médio, mais ou menos, né? Mas é um 86. Não é que seja bom, mas também não é que seja ruim, mas não é essas coisas tudo, né? Mas, 86 ocaute, vamos que vamos pro próximo. Ô, rapaz, pensei que o menino Ney ia vir. Não veio o menino Ney, mas, cara, vou te falar. De todas as premiações que eu vi até agora desta WL, essa foi a melhor, beleza? Eu vi a premiação de um gringo ontem e ele ficou Rank 1. Ô, Rank Elite, eu não entendo um pouco, essa WL tá um pouco bagunçada, eu não tô entendendo muito não. Mas, mano, veio um goleiro, 86. Aqui a gente conseguiu o João Cancelo, que eu acho que deve tá valendo algum dinheiro, né? Tá do lateral esquerdo aí, bem... É bem... É bem riscado o Clamaro usar essa carta dele, porque é uma carta muito boa, né? Lateral esquerdo, mas... Vamos que vamos, né? Tem mais coisas aqui também pra gente abrir, ó. Tamo com set packs, ele já deixou tudo no jeito aqui pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu ver. Squad Battles dele, ele já recuperou, aí ele tá na segunda divisão. Por enquanto, né? Ele tava na divisão Elite, né? Como acabou aí a temporada, a galera perde aí uma, duas divisões, né? E ele já tá aí na segunda divisão. E a gente já vai abrir aqui a premiação dele. Vocês verem aqui o elenco dele, ó. Como tá bem top mesmo, né? Clamaro aí que eu agradeço desde já, mano. Tá deixando aí pra gente abrir as recompensas dele. Ó, provavelmente ele vai usar aqui o menino lá que a gente tirou agora, né? Deve tá carinha até a carta dele, não sei. Mas tá aí, mano. Show de bola. Os meddinhos e dano dele aqui tá mitando. Ele já comprou o Messi, fez o Kanté. Ó. Ele tá curtindo pra caramba o Zidane, mano. Isso é que é importante, né? Isso é que é importante. Então vamos aqui abrir as premiações dele aqui. Ligerinho. Ó. Sete packs aqui na loja. Tem dois packs dos dois DMS que ele fez aí. Também aqui no meio, ó. Então vamos lá. Ó, vamos abrir aqui primeiro um ouro. Prêmio Jumbo de jogadores. E vamos ver. O que que vem, ó. Já veio o caute. A conta do homem é abençoada, mano. Quando a gente abre a conta dele, toda vida vem o caute. Toda vida a gente tira alguma coisa, dá uma mitada. Eu não vou deixar a animação passar. Né? Eu vou clicar logo porque não tem só um pack. Eu não quero que o vídeo fique grande pra vocês aí. Assistir, ó. Tá com quatro minutos de vídeo. Mas tá aí, ó. Já veio o Q-Line aqui, né? Não é negociável esse pack, mas... Já serve pra mandar em DME. E... Vem uma galerinha aqui também. Ó. Todos inegociáveis. Beleza. Andar lá. Venda rápida. E vamos abrir o próximo pack. Ó. Já teve mitada, hein? Já teve mitada na conta do homem. Pacote elétrico de jogadores raros. Jumbo de jogadores raros. Eletro de jogadores raros de novo. Mais um Eletro de jogadores raros. Mãozinha tá verde, então é negociável. Vamos lá ver o que é que vem aqui. Depois do... Ó. Tô dizendo. Conta do Cleomario, cara. É top. É top a conta do Cleomario. Ó. Mais um walkout. É incrível, mano. É incrível. Aí, aí, esse ano, nesse FIFA, olhou com bons olhos aí pra conta do Cleomario, viu? Mano, vai ter de tudo nesse DME. Ou nesse DME. Vai ter de tudo nesse pack open das recompensas, viu? É negociável. Eu não sei quanto é que tá o Dembélé. Mas é o segundo que eu tiro na conta dele. É o segundo que eu tiro na conta dele. Deixa eu ver quanto é que tá o Dembélé. Tá até barato, ó. Dembélé tá 20k. Deixa eu ver se é uma cartinha mais ou menos interessante. 183, média baixa 33, né? Então, essas coisas tudo não. Mas já dá pra vender, né? Tem outras cartas aqui também que ele pode dar uma olhada, né? Pra vender. E... Segundo ele, essas cartas assim, abaixo de 83, eu posso dar o que que são. Vamos, então, pro próximo pack. Vocês já viram que teve cartinha do evento novo. Já teve walkout. Então, vamos pro próximo pack, ó. É mais um pack negociável. É um variado prime de jogadores agora, hein? Vamos lá ver como é que tá aqui. Se o rapaz tá afiado de novo ou não. É, também todo dia, não é dia de santo, né? Todo pack abrir e for socar, vocês aí vão me perguntar se era final do FIFA, né? Todo pack que abre vem um tonte, né? Aí é final do FIFA mesmo. Beleza? Então, não percam, galerinha. A resenha tá bem bacana lá na Twitch. A gente tá jogando o Codizinho também, beleza? Hoje, inclusive, provavelmente, hoje é 15 do 11. Tô gravando esse vídeo a 1 hora da tarde. E, provavelmente, a gente vai jogar um Codizinho. Eu e o Clamaro lá. A gente vai fazer um duo lá, beleza? Pacote elétrico de jogadores raros de novo. Vamos ver se vem mais alguma coisa. Ó, 83 mais, pelo menos. Vitinho, goleiro, é 84. É o Martínez. Então, a gente vai tá jogando duo hoje lá no Codizinho. Não sei que hora, se é a tarde, se é a noite. A gente vai ver direitinho, mais tarde. Vou chamar ele pra gente jogar. Ó, pacotezinho, mais ou menos, né? Nas cartinhas aqui, que dá sempre pra olhar. Não se esqueça, viu, Clamaro? De olhar essas cartas pratas aqui. E, com certeza, dá pra fazer uma grana. Beleuzinha. Então, vamos mandar todo mundo pra lá. Acho que esses dois aqui, eu até arrisco. Pelo menos aquele lá. Esse aqui tá tão barato, que ele tá aqui que céu, né? O Ericksen acabou-se, né, mano? No FIFA, né? Literalmente, não tem mais Ericksen que vale alguma coisa no FIFA. Ó, esse é negociável, esse é negociável e esse é inegociável. É um pacote eletro de jogadores raros. Então, já apertei. Vamos ver aí o que que vem. Não é ocaute, é 83+, é espanhol, é atacante. É o Morata, beleza. Moratão da massa. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Fifinha da massa aí. Abrindo as recompensas aqui pra vocês no YouTube. O canal não parou, né? O canal não morreu. Estamos aqui também com vocês, né? Eu podia ter abrido a live, né? Pra abrir esse spec lá. Mas eu preferi gravar o vídeo e mandar aqui pra vocês. Beleza? Embaixo aqui já tem o link da Twitch, você já segue. Beleza? Então, vamos que vamos. Pacote jumbo de jogadores raros. Agora, esse é negociável, né? Vamos ver o que que vem aqui. Nesse pacote jumbo, quase 10 minutos de vídeo. Caramba, vamos que vamos. Não foi o calte, Doniê. Que isso, Doniê. Então, você vai mandar o Neymar negociável, é isso? Se for, né? Mandar o Neymazão da massa negociável aí pra nós aí. Agora, nos totes. Pacotezinho da seleção da semana. É, não veio muita coisa não, mano. Deixou a desejar bonito, viu? Aí, veio aqui um ifzinho e tal. Aquele negócio, né? Vou subir pra lá esse if e esses dois, 83. O resto eu vou mandar bala. Beleza? Então, vamos abrir agora aqui o próximo pé. Que era pra não ter deixado esse por último, né? Mas tá tudo bem. Tem nada não. Pacote prêmio, totes. São três jogadores da seleção da semana. Já pensou se vem o Neymar? Ia ser da hora, viu? É francês. Zagueiro. Mais ou menos. É mais ou menos. Zumar. Não esteja nem tão caro não, né? Vamos ver quem que veio junto com o Zumar aqui. Premiação aí. Do Clão Mario. É. É o que eu digo pra vocês, mano. A WL não é pra muita gente mais não, né? Muita gente tá deixando de jogar a WL por causa disso aqui, né? A gente até que deu uma mitadazinha no começo ali. Teve um caute e tal. Porque a conta do Clão Mario é uma conta boa. Mas tá aí, ó. WL Rank 3. Aí você me diz assim. Ah, pô, Lugo. É porque ficou Rank 3, né? Não, mano. Não é porque ficou Rank 3. É porque realmente a WL tá deixando muito a desejar nas premiações, né? Então, meio que desabafa aí pra ver se aí resolve isso aí, mano. Porque tá muito fraco. WL Rank 3, ó. Tem premiação. Tem PEC toda vida e tal. Beleza. Os caras botaram pra todo mundo tirar E-Tot agora, né? Seleção na semana. Mas, mano. Não tá vindo nada que presta nesse PEC, né? Então, é isso aí. Elite 3 Squad Battles e WL Rank 3 aberto. Vou mandar esse rapaz pra lá pra ele vender depois. E é isso aí, galerinha. Vou ficando por aqui. Agradeço demais a vocês aí que assistiram o vídeo até agora. Dez minutinhos de vídeo. Já vou renderizar, não. Já vou mandar direto pro YouTube. Que é pra vocês assistirem. Deixa o like aí, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E vai seguir a gente na Twitch. Tá rolando sorteio lá na Twitch também, beleza? Tamo junto, então. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fui! E até a próxima.